Não importa quem fosse na vida, não importa quem é no presente, Não importa que falem de ti, não importa que soubem de mim, Porque te amo apaixonadamente, teu carinho me traz prazeres, Como na vida jamais eu senti, meu amor, Nem por isso não importa que falem, estou louco em querer ir na vida, Porque só tu acalma minha dor. Não suporto pensar que algum dia, por um outro despreze meu amor, Nem pensar que isto aconteça, minha alma se desespera, E em silêncio soluça de dor, teu carinho me traz prazeres, Como na vida jamais eu senti, meu amor, E por isso não importa que falem, estou louco em querer ir na vida, Porque só tu acalma minha dor.